Olá, pessoal! Vamos dar continuidade aqui à disciplina. Nós vamos falar sobre o método do vizinho mais distante. Isso é muito parecido com o que a gente aprendeu na última aula. A única coisa que vai mudar é um detalhezinho na hora de nós atualizarmos as nossas matrizes de dissimilaridade. Para quem se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe os vídeos com os colegas de vocês. E é muito importante apresentar que é necessário vocês assistirem as outras aulas, uma vez que já teve outros conteúdos bem importantes e associados ao que nós vamos falar aqui hoje. Mas falando aqui sobre o método dos vizinhos mais distantes, partindo daquele mesmo exemplo que a gente discutiu na última aula, onde nós temos cinco tratamentos e temos aqui a nossa matriz de dissimilaridade, nós vamos iniciar estabelecendo quais são os nossos tratamentos mais similares. Nós temos aqui que os tratamentos mais próximos é o 3 e o 4. Então nós vamos começar o primeiro braço do nosso tendograma colocando aqui a 3 e 4, as linhas horizontais e no final vamos traçar uma linha vertical que a gente chama de ponto de fusão que vai ter essa distância, 14,30. O próximo passo, o que nós vamos fazer? Nós vamos atualizar a matriz de dissimilaridade. O 3 e o 4, a gente uniu ele em um único grupo. Então eu vou apresentar aqui ele uma única vez. E os valores desse grupo 3 e o 4 em relação aos demais tratamentos, nós vamos colocar os valores considerando o vizinho mais distante. Por exemplo, o 3 e o 4, que é o grupo que a gente formou, ele é mais distante do indivíduo 1. Ou melhor, o indivíduo 1 é mais distante desses dois tratamentos que a gente tem que do indivíduo 4, com uma distância de 54,24. Então a gente vai colocar aqui a maior distância, 54,24. Da mesma forma, nós vamos olhar a distância desses dois tratamentos, do 3 e o 4, em relação ao 2. Se nós formos olhar, a maior distância que a gente tem seria 93,67. Então a gente vai atualizar aqui, colocando o valor do vizinho mais distante. Da mesma forma, o 3 e o 4, em relação ao 5, nós temos esses dois valores. O maior é 164,25. Então a gente já conseguiu atualizar a nossa matriz. Lembrando que eu não estou colocando valores acima dessa diagonal principal, porque é uma matriz simétrica. A mesma coisa que a gente tem do lado de baixo, a gente tem do lado de cima. Agora que a gente já tem essa matriz atualizada, nós vamos verificar qual foi o menor valor encontrado. Foi entre o 2 e o 5, 30,66. Então a gente vai colocar aqui um novo braço com os tratamentos correspondentes a essa menor distância, que é o 30,66, entre o 2 e o 5. E já vou colocar aqui o ponto de fusão, 30,66. Próximo passo, nós vamos atualizar a nossa matriz. Então eu vou excluir essa linha e a coluna onde tem o 2, a linha e a coluna onde tem o 5. E vou colocar aqui uma coluna de 2 e 5. Para a gente saber qual o valor que nós vamos colocar aqui, nós precisamos saber qual que é, entre o 2 e o 5, o vizinho mais distante do 1. Então aqui, entre o 2 e o 5, a gente vê que o vizinho mais distante é o 5, com essa distância de 53. Então a gente vai colocar aqui na matriz essa maior distância, 53. Da mesma forma, nós vamos colocar aqui o valor do 2 e o 5 em relação àquele grupo que nós já havíamos formado, que é o 3 e o 4. Então o 3 e o 4 em relação ao 5 tem essa medida, e em relação ao 2 tem essa medida aqui. E a gente consegue ver que o maior valor é 164,25. Temos aqui a nossa matriz. Próximo passo, vamos ver o menor valor, o 2 e 5 com 1. Então o 1, a gente vai ligar ele, esse grupo 2 e 5. Veja só, a gente ligou o 1 aqui. E vamos ligar ele colocando o nosso ponto de fusão igual a 53, que é a nossa medida. Agora nós vamos obter a nossa medida que nós vamos ter aqui do 3 em 4 em relação a esse grupo 1, 2 e 5 que a gente tem. Então se nós formos olhar aqui, nós vamos ver que o maior valor que nós temos é 164,25. Ou seja, a distância de 3 e 4 até o 2 e 5 é maior do que a distância que a gente tem do grupo 2 e 5 em relação ao tratamento 1. Então eu vou colocar aqui 164,25. E esse valorzinho aqui é o valor que nós vamos considerar como ponto de fusão para nós unirmos então esses dois grupos, que a gente tem o 3 e o 4, com 1, 2 e 5. Então a gente tem aqui o nosso endograma do vizinho mais distante. Na próxima aula a gente vai aprender como que a gente consegue resolver esse problema utilizando o algoritmo da ligação média, também conhecido como método UPGMA. Ok? Então é isso pessoal, até a próxima aula.